E aí minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pra você que não sabe e acabou de cair de paraquedas, seja muito bem-vindo, pois você está no meu canal. O meu nome é Natasha Kino e você vai conhecer um pouquinho mais sobre como é viver aqui na Inglaterra. Hoje eu resolvi responder algumas das questões que vocês sempre me deixam aqui nos comentários dos vídeos. Por favor, se você tem alguma dúvida, continue deixando suas mensagens, porque em algum momento eu vou responder a sua dúvida em vídeo, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês as principais diferenças entre Brasil e Inglaterra. Eu fiz uma colinha aqui e eu espero que vocês não se importem quando eu dê uma olhadinha pra baixo, porque provavelmente eu vou estar olhando a minha colinha, tá? Uma das principais dúvidas que vocês têm me perguntado aqui nos comentários é sobre compra de medicamento aqui na Inglaterra. E de antemão eu vou contar pra vocês que aqui na Inglaterra eles têm um controle absurdo com a compra e venda de medicamento. Então, se você precisa comprar algum tipo de antibiótico, é muito provável que você precise da prescrição médica do seu médico pra poder comprar esse remédio, porque senão você vai ficar sem. O que é o meu caso, né? Porque eu preciso de um medicamento que é pra uso de controle de pressão dos olhos, porque eu tenho glaucoma e esse medicamento só é vendido com receita do médico, né? Ou então, se você não puder se consultar aqui, caso você esteja ilegal, eu espero muito que você não esteja. É muito bom que você tenha alguém no Brasil que possa mandar esse tipo de medicamento para você aqui na Inglaterra. É permitido sim, inclusive eu já fiz uso desse processo aí quando eu estava passando pelo processo de casamento com o meu esposo, que é residente ilegal aqui no Reino Unido. Outro principal ponto é que os carros aqui costumam dormir na rua. Como assim, garota? Os carros costumam dormir na rua porque eles ficam geralmente nas calçadas ou próximo à casa e nunca na garagem de fato, porque as garagens aqui da Inglaterra são usadas para serem colocados cacarecos e utensílios domésticos que as pessoas geralmente têm preguiça de jogar fora, né? Entulho, o famoso entulho. É muito provável que quando você chega aqui na Inglaterra e ouça alguém se despedindo de alguém ou até mesmo você vá se despedir, você queira e pense em usar o bye ou então see you later, né? Mas não, na Inglaterra eles geralmente costumam usar o cheese, que significa aí ao pé da letra saúde. Eles sempre, sempre, sempre vão se despedir com saúde ou vão agradecer algo usando o saúde. Quase nunca você vai ouvir uma pessoa falar o bye ou o cheese aí, né? Aqui na Inglaterra é permitido ter casas de aposta. Então em qualquer cidade do interior que você vá, mesmo que ela seja bem pequena, é bem provável que tenha um cassino. Inclusive na cidade que eu moro tem um cassino e ela só tem 100 mil habitantes, o que é muito estranho, né? Pra gente que tá acostumado no Brasil, sabemos que uma casa de aposta é totalmente proibida. Ei, bonitinho, você já deixou seu like nesse vídeo? Já se inscreveu? Compartilhou com um amigo? Não? Bora, tô esperando. Vai lá, me ajuda a crescer, ajuda a nossa família a crescer. Hum, muito bom. Gostei. Parabéns. Outra coisa aí bem bacana é que os pubs são abertos aqui no interior até a meia-noite. E eles funcionam como um pequeno restaurante, onde você pode fazer qualquer uma das suas refeições tranquilamente. Nas cidades maiores como Manchester ou a própria Londres, os pubs costumam ficar abertos aí até uma, duas horas da madrugada no máximo. Sim, aqui as coisas fecham. Mas um ponto aí de diferença do Brasil entre a Inglaterra é que aqui é totalmente, terminantemente proibido o uso de bebida alcoólica aí no meio da rua. Se você fizer isso, é capaz que um policial te pare e pergunte provavelmente sobre os seus documentos. E se você não tiver isso, você provavelmente vai dormir aí na cadeia. Sim, é que eles não brincam em jogo. Último ponto aí de diferença é que prédios ou casinhas são apenas divididos por cerquinhas aí de madeira, de qualquer coisa. E elas geralmente não passam da sua cintura, o que é muito estranho, né? Pra gente que tá acostumado com paredes enormes aí que passem dos dois metros no Brasil. Mas isso prova que aqui a Inglaterra tem segurança, sim. E é isso, minha gente. Esses foram os principais pontos que vocês me perguntaram nos comentários. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder pra você por mensagem mesmo ou vou gravar um vídeo como esse. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já não esquece, por favor, deixa o seu joinha pra ajudar o crescimento do canal. Também se inscreve aqui embaixo, nesse botão vermelho. E compartilha esse vídeo com pessoas que também queiram saber um pouquinho mais aqui sobre a Inglaterra. Tá bom? É isso, minha gente. O vídeo de hoje é esse. Até a próxima. Tis! 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 Tis!